E galera, antes de continuar, deixa eu agradecer ao nosso parceiro, o Nopin, que já tá com a gente há algum tempo e que me ajuda bastante a continuar a gerar esse conteúdo pra vocês. Mas mais importante do que isso, ele ajuda a vocês a jogar os seus MMOs e seus jogos online com uma latência muito menor. E graças à parceria, vocês podem testar o Nopin durante 7 dias gratuitamente e podem pagar muito mais barato. E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link, vocês vão baixar o programa, vocês vão fazer o cadastro e vão usar o cupom CODEX20. E a partir dali, vocês vão poder jogar os seus MMOs, seus jogos online com 120, com 140, com uma latência muito menor. Então, muito obrigado, Nopin, e muito obrigado a todos vocês que ajudam, que acompanham o Codex durante todos esses anos. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao Som de Blizz Lindo, bem-vindo ao Som de Blizz Lindo, seu programa de debate de World of Warcraft. Uma pergunta afligiu os jogadores de World of Warcraft durante muitos anos. Por que sempre que uma nova expansão é lançada, a Blizz joga tudo o que foi feito da expansão passada fora? Por que a gente não pode aproveitar tudo o que foi feito, as boas ideias que a Blizz trouxe nas expansões antigas de World of Warcraft? E pela primeira vez, a Blizz falou sobre o assunto. Só que a resposta vai surpreender a muitos jogadores e talvez não agrade ninguém que está escutando o que a Blizz falou. Mas então, galera, hoje vamos dar uma olhada na entrevista que o Harry Costas deu para PC Games, onde ele falou alguns aspectos de World of Warcraft e principalmente da nova expansão e o futuro de World of Warcraft daqui para frente, galera. O Will House Costas é o Game Director de World of Warcraft e é um dos principais responsáveis para tomar as decisões do futuro, do que vai acontecer, do que vai ser na próxima expansão, como é que vão ser as mudanças, o que vai ter dentro do jogo. E essa semana ele fez uma série de entrevistas com vários sites e revistas falando sobre a situação atual de World of Warcraft. Uma dessas entrevistas, a primeira a ser divulgada foi a da PC Gamer, onde ele falou sobre diversos assuntos. Galera, para ser bem sincero com vocês, ele falou pouquíssimas coisas interessantes, tá? Ele falou um pouquinho sobre o patch 8.2, que não deve demorar para ele entrar no PTR e para a gente começar a receber as informações. Galera, segura aí que daqui a duas ou três semanas já deve ter as informações do patch 8.2, tá? Além disso, ele falou um pouquinho sobre o sistema de Azerita, ele falou sobre as futuras expansões e também falou sobre algumas mudanças dentro do World of Warcraft, tá? Os dois assuntos realmente interessantes foram o do sistema de Azerita e sobre as mudanças de conteúdo do World of Warcraft, tá? Qual foi a primeira resposta sobre o sistema de Azerita? De que eles não ficaram satisfeitos de como o sistema funcionou, de como a interação deles e os jogadores, que eles acham que não é divertido o jogador destravar os poderes de Azerita, a ele pegar uma nova peça de armadura e ter que destravar os mesmos poderes novamente. Sério, cara? Descobrimos isso só agora? E outra questão é que a partir do patch 8.2, eles vão tentar melhorar o sistema. Eles não vão substituir, que não vai dar tempo deles criarem um novo sistema. Então eles vão fazer mudança, que é aquilo que a gente já sabia, que no patch 8.2 o jogador não vai mais destravar aqueles talentos, ele vai ter acesso a todos aqueles talentos e a armadura de Azerita, ela vai ter uma linha de talentos muito parecida com os artefatos e o jogador vai destravar esses novos artefatos que vão ter uma linha de talentos dentro da armadura de Azerita. Ele falou uma coisa muito interessante que eu vou deixar para um outro vídeo, que foi porque eles decidiram trazer o sistema de armadura de Azerita. Galera, sabe por que eles quiseram colocar o sistema de armadura de Azerita? Sabe por que eles acharam que era uma boa ideia? Porque eles não gostaram dos artefatos. Espera um segundo, eu tenho que dar uma voltinha. Os desenvolvedores acharam que o sistema de artefatos não foi um bom sistema. Eu não estou zoando. Eu não estou zoando. Sabe por que eles acharam que não foi um bom sistema? Porque eles acharam que é chato o jogador destravar os melhores poderes, os melhores talentos logo de cara e depois ter que ficar grindando poderes que não estão legais assim. E é por isso que eles vieram com essa ideia de armadura de Azerita, que o jogador sempre vai ter que destravar, porque na cabeça deles, eles acham que o divertido é destravar as coisas. É chato quando o jogador já recebe o poder e depois vai destravando coisas que não são tão mais importantes assim. Não, o legal é ter que ficar destravando o tempo inteiro novidades. E é por isso que eles criaram o sistema de Azerita como a gente tem agora, para vocês terem uma ideia. Isso é tão complexo, é tão complexo, que eu vou deixar para um outro vídeo. Porque na verdade, isso daqui mostra mais uma vez, como na realidade, os desenvolvedores, eles não estão fazendo jogo para o jogador. Porque em nenhum momento eles falam e perguntam, ô jogador, ô jogador, a gente lançou esse sistema de artefato aí em Illusion. O que vocês acharam? Vocês gostaram, vocês não gostaram? Por que pontos vocês acharam bons e que pontos vocês não gostaram? Eles não fizeram isso. Eles decidiram o seguinte, olha, eu não gosto desse negócio de liberar o poder logo quando eu pego o meu artefato e depois ficar destravando mais dois. Eu quero ficar toda semana até destravar o mesmo poder, porque isso vai ser mais legal. Sim, galera. Esse foi o... Cara, é muito louco você pensar nisso. É muito louco você pensar duas coisas. Primeiro, a falta de conexão entre os desenvolvedores e a comunidade, que eles não perceberam que a comunidade pensa exatamente o contrário. A comunidade preferia muito mais como era o artefato. Por quê? Porque ele logo de cara destrava o que é realmente importante e depois ele vai engradando, ele sabe que vai aumentar o poder dele. Tudo bem, mas não é um aumento tão bom assim. Porque ele não quer ficar mais fraco, ele não quer ser obrigado a grindar para ficar mais forte. Enquanto os desenvolvedores pensam o contrário. O legal é ter que ficar grindando para ficar mais forte. Eles não perceberam que o público deles é outro. E aí a gente está vendo parte desses problemas que aconteceram no World of Warcraft e é por isso que tem esse sistema de armaduras elita. Por isso que ele foi lançado dessa maneira. Agora, especificamente sobre o conteúdo futuro de World of Warcraft. Porque o Inward Coast, ele falou uma coisa muito interessante. Sabe por quê? As expansões da Blizzard, elas são mundos fechados de que sempre que uma expansão é lançada, o jogador só fica fazendo aquela expansão. E tudo que era das expansões passadas é jogado fora, é não utilizado. Como o Class Hall, o cara, o Class Hall, a Blizzard gastou um dinheiro, gastou tempo fazendo aqueles salões de classe lindos, maravilhosos para as classes. E aí chega em BFA, a gente nem volta, não tem nada para fazer. Sabe por que isso acontece? Porque a Blizzard, ela tem medo de lançar alguma coisa que vai criar problemas para o futuro. Como assim? Não entendi. A Blizzard, ela tem receio de colocar alguma coisa no jogo agora, nessa expansão, que na próxima expansão vai dar algum tipo de problema que não vai funcionar direito. É por isso que a Blizzard, ela não coloca conteúdo de longo prazo. Qual é a diferença de conteúdo de curto prazo e conteúdo de longo prazo? Conteúdo de curto prazo é a guarnição, de que a Blizzard coloca uma guarnição, o jogador vai para a guarnição, ele gasta tempo, ele gasta recursos, ele constrói a guarnição, ele faz o exército, e aí quando sai a expansão, ele esquece e aquilo não funciona mais. Não serve mais para nada. Ah, mas eu posso voltar para lá para fazer o conteúdo da expansão antiga, eu posso voltar para lá para fazer meu transmog, eu posso voltar para fazer meu gueto, minhas profissões, pode. Mas não tem nenhuma ligação com a expansão atual. Um conteúdo de longo prazo é o quê? Housing. Em que a Blizzard, nessa expansão, ela lança uma casa para o jogador, e essa casa vai continuar lá, na próxima, na outra, em 20 expansões para frente. O que vai acontecer é que na próxima expansão, em vez de lançar mais housing, ela vai lançar mais decorações. E é por isso que não temos esse tipo de conteúdo que a Blizzard pode pegar numa expansão e pode aproveitar nas outras. Tudo isso é um medo da Blizzard de colocar alguma coisa que pode trazer problemas futuro. Por isso ela prefere que as expansões sejam contidas, sejam fechadas, em que a expansão começa aqui, desenvolve aqui e termina aqui. Tudo, não só a história, mas todo o ciclo, todas as novidades da expansão. Isso, inclusive, até com outras partes do jogo, como mudanças de classe. Por que a Blizzard tem tanto receio de colocar uma nova habilidade para as classes, colocar novos talentos? Porque ela acha que se colocar novo talento, quando chegar na próxima expansão, esse talento que ela colocou aqui pode estragar aquela raid que ela vai fazer, aquela dungeon que ela vai fazer. Só que, segundo o Yohar de Costas, talvez eles tenham sido muito fechados, eles tenham sido muito longe nessa restrição de colocar conteúdo a longo prazo. Agora, galera, vocês estão entendendo por que não tem nada no World of Warcraft que a gente possa levar de uma expansão para outra. Agora vocês estão entendendo porque toda a expansão, a Blizzard tem que refazer as classes. Não é fazer modificação, é refazer as classes. Porque na cabeça da Blizzard, a classe de Mist of Pandaria não vai funcionar em World of Warcraft. Ela tem que modificar a classe para funcionar com as novidades da expansão. É por isso que ela não coloca house, é por isso que ela não coloca nada dentro do jogo. que a gente possa aproveitar ao longo de diversas expansões. Mas, segundo a Blizzard, eles estão repensando. Ele não anunciou nada. Galera, isso não quer dizer que vai ter house. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Mas isso não quer dizer que vai ter house. Apenas que eles estão repensando esses conceitos. Até porque, galera, um dos grandes defeitos do World of Warcraft hoje é exatamente isso. Hoje em dia, por que que é BFA? Por que os jogadores estão abandonando BFA e estão tão insatisfeitos com BFA? Porque a expansão é ruim. Agora, se a expansão é ruim, mas tem alguma coisa, as expansões passadas, que ainda é boa, que ainda é relevante, os jogadores poderiam estar fazendo isso. E é exatamente isso que acontece. Os jogadores estão fazendo transmog. A grande maioria dos jogadores hoje em dia estão fazendo o conteúdo das expansões passadas. Porque o conteúdo dessa expansão não está prendendo. Agora, mesmo o transmog, fazer raid antiga, não é uma coisa que vai te prender durante meses. Você vai fazer durante um, dois, três meses até fazer isso, eu sabe. Agora, se tem alguma coisa que realmente você pode fazer... Imagina o seguinte, galera. Se a gente pudesse fazer upgrade no Crash Hall, a gente pudesse trabalhar nosso Crash Hall, melhorar nosso Crash Hall, tivesse alguma coisa acontecendo, tivesse alguma história no Crash Hall. Isso ajudaria a manter o jogador dentro do jogo. Até porque eu nunca entendi por que a Blizzard pensou isso. Porque se você faz alguma coisa que você sabe que vai funcionar em várias expansões, você faz uma vez e depois você sabe que já tem um sistema que você não pode, que você não precisa criar nada novo. Já tem um sistema que você só precisa melhorar. É assim que funcionam as Dungeons. A Blizzard, ela não refaz as Dungeons em toda expansão. Ela apenas traz novas Dungeons. Mas o sistema já está lá. Porque o sistema já funciona e já é um sucesso. é assim que funcionam as Raids. E é até por isso, galera, que a Blizzard, ela tem na sua mentalidade que toda expansão, ela tem que trazer novidades diferentes. Ela tem que inventar alguma coisa diferente. E é por isso que a gente tem o Warfront, o Expedição Solar. Porque na cabeça dos vendedores, eles têm que inventar alguma coisa nova. Porque como a expansão é contida, se eles não trazem um novo conteúdo, se eles não trazem alguma coisa nova, não vai ter nada para fazer. só que às vezes, o que acontece? Está chegando a próxima expansão e não tem nenhuma ideia boa. Aí a gente tem que inventar uma ideia que nem é tão boa assim só para ter alguma novidade. E aí a gente chega na situação de Warfront, Expedição Solar e Armadura de Zerita, que tinha que trazer alguma coisa que claramente eles não tinham uma ideia realmente se aquilo funcionava, se aquilo era bom. Agora, a partir dessa resposta, a gente pode esperar de que daqui para frente a gente vai ter mais conteúdo a longo prazo. Talvez housing, talvez outros sistemas que a gente nem tenha pensado, um sistema de leveling melhorado para o jogador, um sistema de você poder voltar para as áreas de funções ativas. Até porque, galera, isso daqui não é só housing, tá? Housing é um grande exemplo. Mas isso não quer dizer também, isso não quer dizer só sistema de housing ou sistemas separados do jogo. Isso também é relativo ao leveling. Sabe por quê? Para a cabeça da Bleed voltar para uma área da expansão antiga não é uma coisa boa. Você fazer quest numa área da expansão antiga do Ministro of Pandaria, Dorturia, porque na cabeça da Bleed uma expansão tinha que ser focada naquela região. Então, tudo tinha como acontecer naquela região. Só que como agora ela está mudando de postura, a gente pode ver que é uma coisa que os jogadores pediam muito, você poder voltar a ter conteúdo nas zonas das outras expansões. Isso, na verdade, isso já está acontecendo. Porque hoje em dia o jogador já não tem quest para fazer, World Quest, não tem World Boss para você matar lá em Arati e na Costa Negra. Por quê? Já é esse novo conceito da Blizzard chegando de que as expansões não vão ser mais fechadas apenas naquela região, naquele continente, naquele conteúdo. É uma ótima mudança para o World of Warcraft. Vamos ver se a Blizzard ela vai manter, porque a Blizzard às vezes é complicada. Ou ela é 880, ou ela tem uma expansão contida, aí ela percebeu que isso não está funcionando, aí na próxima expansão sabe o que ela faz? A partir de agora não vai ter mais continente, a gente vai ter que voltar, o conteúdo vai ser espalhado por toda a região e aí talvez vá demais também. Aí vai ser espalha demais, o jogador tem que ficar andando, fica uma zona só que para o outro lado. A Blizzard às vezes ela é complicada, ou ela faz de um lado, ou ela faz tudo para um lado, ou faz tudo para o lado. Ou está tudo certo, está tudo errado. Em um meio termo é sempre o melhor caminho. Mas pelo menos eles estão começando a admitir que esse conteúdo, essa ideia de que o conteúdo de mais expansão tem que ser focado apenas a cara da região não faz o menor sentido e é pior para o próprio jogo. Mas vamos esperar quais vão ser as mudanças que ela está preparando para os próximos pés, mas principalmente para as próximas expansões do jogo. Mas vocês, o que você achou foi falado na entrevista do Win Wild Coach para PC Games? Vocês concordam com a Blizzard de que é melhor para o jogo ter um conteúdo contido? Que o único conteúdo relevante seja o conteúdo lançado na nova expansão ou que é melhor ter conteúdo a longo prazo? Conteúdo que é lançado mas que vai continuar a ser relevante nas próximas expansões do jogo? E que conteúdo a longo prazo você gostaria que tivesse em World of Warcraft? E tem algum conteúdo das expansões passadas que vocês gostariam que voltasse a ser relevante ganhar seu upgrade que os jogadores pudessem continuar a utilizar nas próximas expansões? Deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo com a opinião de vocês sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrem? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas R$2 é só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moez